De recepção sem espera da torcida do esporte, você que já jogou, mas pela primeira vez vai jogar aqui na Ilha do Retiro. Então, espero que receba a gente bem, que venha nos apoiar, que esteja junto com a gente, que a gente nesse momento precisa muito da torcida e pode ter certeza que a gente vai dar o nosso máximo. Então espero que venha nos apoiar. Medo de exigência, para quem jogou no Grêmio, não existe para você. Não, medo de jogador não pode ter, né? Agora, cobrança a gente sempre vai ter, tem que estar acostumado com isso. Mas, por um lado, é bom que a gente tem que sempre estar mostrando cada dia mais. Como aí, eu sou uma proposta ofensiva, o time está desenhado no 4-4-2. Você gosta, rapaz, de jogar nessa condição? Tem que estar mais à vontade, tem outro meio do seu lado para dialogar, o caso do Marcelinho e Varaíba? Eu já vim jogando assim nessa formação lá no Grêmio, não vou ter dificuldade nenhuma. O professor optou por essa formação, que ele achou melhor. Todos corresponderam bem ali, então acredito que vai ajudar bastante. Não vamos ter dificuldade nenhuma. Qual é a diferença que o esporte precisa fazer nesse jogo contra o Criciúma, em relação ao que vem atuando? Qual é a disposição da equipe? O que precisa mostrar mais? A disposição a gente vai mostrar com certeza. Agora, se não estiver dando certo na técnica, na raça não vai faltar. Então, pode ter certeza que amanhã a torcida pode esperar um esporte muito ofensivo, em busca da vitória a todo momento. Maílson, você sente que esse jogo representa para vocês uma responsabilidade maior, já que precisam mostrar que o que estava errado era o esquema e não os jogadores? Não, um pouco só o esquema, né? A gente faz uns três jogos e a gente não consegue a vitória, então a gente não pode ocupar só o professor que saiu. A gente também não está mostrando a nossa qualidade que a gente tem, o grupo está consciente disso. Mas pode ter certeza que amanhã a gente vai conseguir essa vitória para calmar os anos. Maílson, na prática, qual a diferença para vocês, em campo, do 3-6-1 para o 4-4-2? Não digo só pela questão numérica, que é óbvio, que é claro, mas na movimentação, o que muda para vocês? Como vocês se sentem? Qual a diferença dos sentimentos de vocês em relação a esses campos? Fica bem mais ofensivo, né? Ainda mais que o Carlinho Osvala e o Paulista vem com jogadores muito rápidos, e daí acaba jogando bastante. E jogando lá com o Marcelinho ali, ele é muito inteligente, e qualquer lance ele pode desequilibrar, deixar o companheiro na cara do governo, e daí vai ajudar bastante.